E voltamos com mais Mundo Animal. Vamos agora a nossa matéria lá no Zoológico de São Paulo. Qual o peso, em média, que esses animais que vocês encontram chegou aqui? O peso, no caso desse macaquinho aqui, o macaco barrigudo, ele chegou aqui com 1,9 kg, aproximadamente 4 meses, bem pequenininho. O macaco barrigudo é uma espécie nativa da Amazônia, da flesta amazônica. E ele veio de Manaus, ele foi encaminhado por uns setas, ele foi encontrado filhotinho, muito pequeno, debilitado, acabou sendo encaminhado para cá. Daí aqui ele chegou, ele passa sempre por uma bateria de exames, todos os animais que chegam, para ver como é que está, se o bicho está saudável e tal. No caso de bebês como eles que chegam, eles são alimentados com leite sem lactose, especial, até eles crescerem, depois começam a comer papinha, começam a comer frutas. Daí eles até virarem adultos e comerem uma dieta mais diversificada, com frutas, legumes e proteína animal, ovos, carne. Tem uma outra pergunta, por exemplo, aqui vocês fiscalizam, porque o visitante não pode dar comida diretamente para os animais. Tem alguma fiscalização específica? Porque é muito grande o espaço aqui do zoológico, como é essa fiscalização? Bom, a gente tem várias seguranças aqui no parque, eles sabem que tem que chamar a atenção de visitantes que dão comida para os animais. E a gente também, a gente está sempre andando nos tratadores, sempre andando pelo parque, sempre que vê, a gente chama a atenção, porque é uma coisa muito negativa, embora pareça que seja uma coisa legal. Tem dois motivos principais de você não fazer isso. O primeiro é que ele recebe uma dieta balanceada. Então, se ele comer, ele não vai ter fome e não vai comer a alimentação normal dele. Então, a gente vai pensar, puxa, eu acho que o animal está doente, então ele vai, você vai fazer uma, criar uma suspeita de uma coisa que não está acontecendo. Segundo, que às vezes você dá uma comida que não é adequada para ele, então pode fazer mal para ele. E terceiro, que a gente nunca sabe o que você tem na mão de doença, você não lava a mão para tudo, né? Você veio para cá de ônibus, veio para cá de carro, tocou em várias coisas, então você pode acabar passando uma doença para o animal, acabar sem querendo. E isso acaba acontecendo mesmo, é uma coisa, é o pior motivo, assim, para não poder alimentar esses animais. Olha que bacana a nossa reportagem. Fique conosco, que já já voltamos com mais Mundo de Animal no Zoológico de São Paulo. Mundo de Animal no Zoológico de São Paulo.